Curta o canal, curta o vídeo e inscreva-se no canal. A gente vai falar da fechadura Samsung SHS1321. Então se você quer adquirir essa fechadura, clica no link que está na descrição do vídeo ou acesse magazineholistic.com.br Uma senha mestre de 4 a 12 dígitos, capacidade para até 20 cartões RFID anti-Spy, dois códigos aleatórios, função ausência anti-roubo, não perturbe, abertura somente pelo lado interno, teclado touchscreen, máquina de fechadura sobreposta na porta sem maçaneta, espessura da porta de 40 a 50 milímetros, abertura para a esquerda ou direita, alimentação 4 pilhas alcalinas AA, vida útil das pilhas de aproximadamente 10 meses, com 10 aberturas por dia, design elegante e acabamento com alto brilho. Dimensões externas de 69, 175, 22 milímetros, largura e altura e dimensões internas de 1,81, 92 e 48 milímetros, largura e altura, peso 800 gramas. Se você quer adquirir essa fechadura, clica no link que está na descrição do vídeo